É a Paraty pula-pula, mano, o cara não tem dó, mano, dá uma olhada Dá uma olhada nesse Passat, mano, olha esse Passat Olha que chique, olha as rodas, olha as rodas de fora Então galera, começando mais um videozão aí, e olha com quem eu encontro Olha com quem que eu encontro, velho, esse cara tá aqui, mano Ei, João, como é que você tá? Beleza, da hora Vem aí, vem aí, vem aí, só aí Aparecer um pouquinho, né? Tá certo, mano Não, não vai marcar, pô, não vai marcar Vai dar noitasse, mas é um lado assim Suave, mano, vamos que vamos Olha aí, pessoal, o Paraty desse maluco é top demais, mano É a Paraty pula-pula, mano, e o cara não tem dó, mano Dá uma olhada Ele não tem dó não, mano, não tem dó O cara não tem dó O negócio é turbo e esse pessoal arma Será que brinca? O cara brinca, né, mano? O cara gosta Dá uma olhada Dá uma olhada Olha isso, mano Olha essas rodas Sério, mano, essas rodas é bonitão Essas rodas é muito top, mano Olha que top Olha que top Se não tem placa, é Q0, né, parceiro? Dá uma olhada Então vamos que vamos, galera Vídeozão top no canal aí Tem vários conteúdos Pra quem não assistiu Tá chegando agora Já nesse vídeo Assista os demais Porque tá top demais, mano E dá uma olhada nesse Passat, mano Olha esse Passat Olha que chique Olha as rodas Olha as rodas da Rodeform Mano, essas rodas é muito linda É muito linda Olha isso Olha isso Sério Os caras não tem dó não, mano Dá uma olhada Olha lá Carro de menina, filho Toma Olha lá Olha que top, mano O Passat tá linda demais Aí já tem esse daqui, ó Que gosta de brincar também O vídeo passado eu mostrei pra vocês aí Pra quem não assistiu Vou deixar o link na descrição Tá bom? Tá aí, ó Essas rodas é top, hein, mano Essas rodas aí Não tem nem o que falar, mano Show Olha aí, ó Vídeo passado tava aí, ó Então assistam aí Que o vídeo é top, mano Aí, ó Esse aqui é top, mano É a versão esportiva do Jetta Tá? Esse é a versão top demais, mano Essa é bonita Tá aí, mano Olha isso aqui Não tem nem o que falar Aí o cara para te pular, pula Tá lá, ó Fazendo as brincadeiras Olha lá Acho que aqui, mano Essa rodada é bonita Não tem o que falar, mano Essa rodada é cheia Olha o fiozinho O fiozinho tá bonito, hein Tá aí Tá chique, hein, mano Tá chique, parabéns Olha lá A borboleta ali do coisa Porque eu tava achando que era borboleta Porque ela acelerava e ele morria Ele não tava tendo coisa pra acelerar Eu falei, eu acho que é a borboleta Que falhou Deu um pau na borboleta Ela não tava vendo direito Tá bom, mano Se acertar eu te dou 10 ou não? 10 ou não? Não, não tinha nem É, esqueci o nome Eu quero ver acertar, hein Vai, mano Vai, mano Não acertar não Tem um aqui Tem um que tá exposto aqui Calma, eu esqueci Se acertar vai ganhar 10 ou não? É, eu falo, vai Só pra... Só pra... Só pra... Só pra... Só pra... Caramba, velho Chuta qualquer um, mano Não, não Eu nem falo Olha que zica, pessoal É o flexão Aí, ó Ganhou Acertou Acertou Só deu uma raiva que tem gente na rua É o ômega É o ômega? Nada a ver, né, mano? Caramba, ganhou 10 conto, pessoal Por ter acertado o nome do carro, mano Aí sim, ó lá Negócio de fazer a criançada feliz, ó E aí, ó Que top Aí, ó Olha esse Jack Jack J2, galera A câmera deu o pau Aí eu tô filmando novamente Olha que top, mano Olha que top Olha que zica De menina, né, pai? Não tem nem o que falar, né? Vamos que vamos, galera Mais um eventuzão top aí Bastante carro, né? Bastante carro lá E, mano Eventuzão top Gostei demais Low hype, mano Os caras representam geral Todo mundo representando Todo evento E vamos que vamos, galera Eu vou embora Porque, mano Tô muito gripado, tá? Pegando friagem aí Mas Vamos que vamos Tá? Fazendo um esforcinho aí Pelo Pelo canal Beleza? Fazer aquele videozão do Fazer aquele videozão do Motovlog, né? Voltando pra casa Né? E vamos que vamos, galera Olha aí, ó Golzinho top Tem golzinho Tem bora Tem Paraty Tem Golf Tem Clio Tem Jetta E, mano Bastante carro da hora, mano Bastante carro da hora Fechou? Vamos que vamos, mano Vamos que vamos Olha esse Kronos Olha esse Kronos Olha as rodas Hot Formula, né? Hot Formula que fala, né, pai? Olha que lindo Olha que lindo Sério, louco Ó Ó Ó Ó o Fusquinha Fusquinha também tá chique, né? Fusca não pode faltar no rolê É, tem que ter no rolê Não pode faltar Né? E tá Naquela cambagem negativa, né? Ó lá Olha que top Aí, ó Então tem bastante carro legal, mano Bastante projeto, tá? Tamo aí, ó Ó Fechou? Vamos que vamos, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá, ó E 30 também, ó Pesado Né? Pesado demais BBS Olha que top E olha que top Tá, fechou Tá, fechou Vamos, Ninho E aí, pode liberar a carra aí, tá bom? Vem quantos carros aí, Rafa Fechou? Vamo que vamos, galera Se inscreve no canal Ativa o sininho, tá? Vídeosão top demais, tá? Clica na série aí Que essa série tá top Fechou? Vamo que vamos, galera Até o próximo vídeo E vou gravar um motovlogzão Fechou? É nóis, galera Tamo junto Valeu E aí E aí E aí